Você entraria num próximo? Se te convidaram pra mais um, você iria? Tipo um Big Brother? Então, aí que tá. Nossa, ela já tem resposta formada. Ah, gente, tem uma coisa que eu entendo de reality show, né? Tanto que nunca ganhei nada. Não, aí que tá. Eu não sei se eu ia saber entrar... Porque assim, se eu entrar num BBB, por exemplo, eu ia ter que entender que eu ia sair de finalista pra uma eliminada, possivelmente. Tá. Por quê? Eu entrei na Fazenda muito confiante de que eu seria finalista. Muito. Sério? Então, eu acredito que se eu entrar agora, eu acho que em algum reality, eu acho que não. Até porque o povo não aguenta mais olhar pra minha cara, né? Você acha? Você não sabe. Ah, eu acho que... Gente, o quê? Não, eu acho que o público que é viciado em reality, ele já tem as pessoas que eles amam em reality, parece. Não, isso é verdade. O meu público é muito fiel, mas quem não é meu público já tá assim. Meu Deus, mais um reality show. Talvez daqui uns dois anos. Agora eu tô de férias, né? Com ex. É o primeiro... Não, de férias com a solidão. Caramba. Não perca. Nossa, que tristeza. Tô ficando com a maior tristeza. De férias com a solidão. Não, mas deixa eu falar, eu amo, eu amo ficar sozinha. É bom, né? Eu amo, eu amo minha companhia real. É bom. Eu gosto muito, gosto tanto... Minha direct está aberta. Mande uma DM pra me fazer companhia. Não, eu gosto da solidão. A solidão, às vezes, ela é boa. Faz você pensar, né? Faz. E você entende que você gosta da sua própria companhia. Você não precisa de ninguém pra estar sozinho. Ai, que fofo. Mas esse é o primeiro passo pra você começar a ter um relacionamento saudável, cara. É, né? Você estando feliz, você consegue... Mas se você já sabe que você é feliz sozinho, quando você vai procurar uma outra pessoa ou quando você encontra essa pessoa, acho que normalmente ninguém sai procurando. Ah, hoje eu vou sair pra namorar. Não, acontece. Hoje eu quero encontrar alguém. Acontece, em que ele se esbarrou com a pessoa, quando vê, já tá envolvido. E quando você tá seguro desse jeito, aparece uma pessoa, você fala assim, mano, tá aí. Esse cara, esse pai é o cara que, tipo, mano, vai completar. Porque eu já tô seguro de mim, você não vai tá se expondo. Já chega seguro e o cara fala assim... Não, mas tem gente que vive caçando namorado ou namorada. Puta, eu já vi isso. Você tem amigo assim, amiga assim? Tem amiga minha que chora. Ela chora porque ela fala, cara, ninguém quer namorar comigo, eu sou tão bonita. Mas e aí? Né? E o resto? Você tá conseguindo ficar sozinha consigo mesma? Não, então. Aí fica difícil, né? Mano, que nossa. Porque o universo tem que entender. Eu acredito muito nessas coisas de energia. De energia? Então, acho que quando o universo entende que você está segura de si, que você gosta de ficar sozinha, de repente acontece. Você encontra alguém. Ou não, também tem pessoas que são dependentes emocionais. Eu conheço pessoas que são assim. Que não conseguem ficar um dia sozinhas e já querem entrar num relacionamento e nem amam de verdade a pessoa. Por isso que não dura. É. Por isso que é tudo muito rápido, muito fácil. Porque não é de verdade, entendeu? Que nem o seu relacionamento. Tá aí. Ó.